Energia. Como potencializar resultados? O nosso roteiro vai incluir cinco pontos. O primeiro, quais são os desafios que estão à frente do mundo corporativo? Segundo, quais são as oportunidades que merecem ser investigadas? Terceiro, como fazer resultados a partir dessas oportunidades? Quarto, como fazer a gestão para permanentemente manter os resultados alcançados? E como começar já? Os desafios mais importantes também são cinco. Quais são as fontes que devem fazer parte do portfólio de cada caso? Por exemplo, energia elétrica, biomassa, diesel, gás natural, GLP e assim por diante. Quando melhor contratar cada fonte? Isso porque os preços das fontes variam ao longo do tempo. Contratar no momento adequado pode fazer grande diferença. Quais são os custos fixos e variáveis de cada tipo de contratação, de cada fonte? Quais são os prazos mais interessantes de contratação? Curto prazo, médio prazo, longo prazo? E finalmente, um dos desafios importantes é também permanentemente ter um indicador de custo total e pago em reais por unidade de energia consumida. As oportunidades mais comuns que aparecem para o cliente dizem respeito a quatro temas principais. A primeira é como o cliente contrata geralmente um conjunto de fontes, é descobrir qual é a melhor combinação de fontes dentro do contrato que ele estabeleceu para cada uma delas, para minimizar o custo do portfólio. O segundo é saber como utilizar a seu favor a flexibilidade dos volumes contratados para que ele possa fazer essa arbitragem de custo entre essas fontes. O terceiro é descobrir se vale a pena ou não comprar e vender essas fontes no spot market, considerando as oscilações que sempre acontecem. E quarto, que é uma forma clássica de reduzir custos, é programar com cuidado o uso de cada fonte conforme o horário. Por exemplo, na energia elétrica nós temos horário de ponta e fora de ponta, por exemplo. Agora o desafio é fazer resultados. Existem quatro aspectos principais para se chegar em resultados de excelência. O primeiro é simular mensalmente as múltiplas combinações de fontes e usos a partir dos contratos celebrados com os fornecedores. Na sequência, precisa-se descobrir quais são aquelas mais interessantes e convenientes do ponto de vista de custo e de estratégia operacional. Em seguida, é a questão de tomar as providências para fazê-las acontecer. E depois, naturalmente, medir os resultados, preferencialmente em um indicador como reais por unidade de energia consumida. A gestão permanente dos contratos é uma necessidade fundamental. Primeiro, monitorar o preço das fontes no mês a mês, porque elas variam tipicamente, constantemente. E isso pode sempre variar, fazer variar as decisões de contratação das fontes ou da seleção daquelas que vão participar do mês a mês na produção. Avaliar as necessidades de energia do mês. Então, hoje em dia, existem fatores muito importantes que concorrem para grandes mudanças de consumo de energia. Por exemplo, o nível de atividade, que depende do mercado, a tecnologia dos processos, que pode mudar, e o próprio mix de produtos. E, finalmente, descobrir qual o melhor pacote de energia para cada mês, considerando todas essas questões indicadas. Como que nós podemos começar já a abordar esse assunto? Então, são quatro temas principais que precisam estar no radar de quem tem a incumbência de resolver esse assunto. Primeiro, é permanentemente olhar a contratação e os usos de energia. O segundo, é sempre mirar na geração, por geração e uso eficiente de energia. O terceiro, é descobrir qual é a melhor combinação entre contratação de energia da rede pública e aquelas produzidas localmente. E, finalmente, manter permanentemente um processo decisório bem estabelecido, incluindo sempre informações, análises e decisões. Tudo isso pode ser feito internamente, apenas com os colaboradores que já existem, ou pode ser feito com apoio de consultoria, ou ainda pode ser feito através de treinamento. E, finalmente, a diferença entre potencializar ou não os resultados pode fazer uma enorme diferença nos custos mensais das empresas. O segundo aspecto é que potencializar resultados se tornou uma necessidade competitiva, não é realmente uma opção potencializar ou não. E o terceiro, muito interessante, por sinal, é que a obtenção e a manutenção de resultados de excelência também são uma excelente alavanca para o desenvolvimento profissional de quem está à frente de uma iniciativa dessas. Agradeço a sua atenção e aqui ficam os meus dados de contato, que pode ser por telefone celular, por e-mail, ou pelo Twitter, ou até mesmo pelo nosso site, que tem um blog semanal que trata sempre sobre os assuntos ligados à energia. Muito obrigado!